Boa tarde a todos, chegamos aqui na página da Liga Nacional, diretamente aqui no Pato Branco, no Paraná, fazendo mais um quadro do Bate-Papo com o Ídolo, hoje com o Neguinho, Pato Futsal. Tivemos alguns problemas técnicos, por isso que acabou trazendo alguns minutos, já de antemão pedimos desculpas a todos vocês que estavam aí na expectativa, mas vamos lá, Neguinho, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite da Liga e do Pato também para estar aqui hoje. A satisfação é toda minha, é poder compartilhar um pouco da minha trajetória dentro do esporte. Bacana, nós recebemos várias perguntas, já foram enviadas pelos torcedores, foram postadas as imagens, aí o pessoal lê os comentários, então a gente vai começar, vai fazendo Bate-Papo, vamos tentar fazer uma ordem cronológica para ir fazendo essas perguntas para o Reguinho, então, Neguinho, quando você começou a sua carreira, quando você decidiu ser jogador, enfim, conta um pouco mais da sua história para nós. Acho que começou como todo mundo, né, a gente tem o sonho de infância, desde a infância de ser um jogador, de conseguir consolidar uma carreira e viver disso. Começou muito novo também, aos 12 anos, eu sou natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, onde todo mundo pensa que eu sou paulista, mas eu sou de Santa Catarina. É uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, onde respira futsal também, como aqui em Pato Branco. Comecei lá, escolinhas, fui indo, depois de São Miguel passei em Blumenau, aos 15 anos, aos 17, fiquei dos 15 aos 17 em Blumenau, depois fui para Jaraguá, 2010, o último ano da Malva, era meu primeiro ano de sub-20. Depois me transferi ao Corinthians, onde fiquei de 2011 a 2014. Passagem em Florianópolis, Sorocaba, 2016, e depois aqui, no Pato. Bacana. Aqui uma pergunta simples, quantos anos você tem hoje? 26. 26. O que foi determinante, já que nós pulamos já em 2017, quando você veio para o Pato, o que foi determinante para você ter aceito esse desafio de vir jogar no Pato? Era um projeto novo, foi o primeiro ano do Pato na Liga. O Pato, ele já tem uma boa história, já tinha uma boa história dentro do Paraná, mas a nível de Brasil, ele ainda não tinha. Então, o projeto do Lavar, em 2017, de ir para a Liga Nacional, com o apoio aqui dos nossos patrocinadores. O que você pensou? Pô, é um clube novo e tudo mais, mas o que pesou mais para você vir para cá? Na verdade, quando o Lavar nos comunicou, entrou em contato com a gente, eu lembro que eu estava na casa do Cime, isso foi em 2016, em Sorocaba, a gente jogava lá. E eu estava na casa dele, quando o Lavar ligou para ele, contando do projeto, contando das intenções que ele tinha, e eu também fazia parte de uma delas. Conversamos, as coisas foram amadurecendo aos poucos, até que deu certo. Eu estou muito perto da minha casa, eu sempre falo isso, eu saí de casa muito cedo, com 12 anos, então jogar perto da minha família e ter a oportunidade de eles estarem aqui praticamente todo mês, isso me alegra muito. Lógico, a gente sabe que hoje a gente vive disso e também precisa conciliar tudo. Então, o fator determinante que para mim vir até Pato Branco foi a minha família estar perto deles. A gente não sabe o que vai acontecer, né, para o futuro longo, assim, eu não falo tão próximo, mais longo, mas eu serei desfrutado da sua família perto de você. Depois de ter saído muito novo de casa, eu acho que isso pesa muito. Eu gosto muito de estar com meus amigos, estar com a minha família e aqui eu estou perto. Perto uma hora e meia, mas estou perto. Com certeza, mais perto do que estivesse em São Paulo, por exemplo. Bacana. E do ano passado, vamos continuar um pouquinho falando do ano passado, como foi o ano 2017 para o Pato, para o Neguinho em particular, tudo o que aconteceu no decorrer do ano, a Liga Nacional, a eliminação da Liga Precoce nas oitavas e aí depois o Paranaense, né, tudo aquela coisa, do Clássico na final, enfim. Então, tenta resumir o ano passado que foi o 2017 para o Neguinho. Ah, o ano passado para a gente, né, que está aqui já desde esse início de projeto da Liga Nacional, a gente fala que sempre foi um ano, foi turbulento, como acho que acontece todos os anos, né. A gente tem altos e baixos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa profissional. O clube era novo, continua sendo novo ainda, mas muito ambicioso, né, a gente sabia que a responsabilidade vindo para cá era muito grande. A gente assumiu isso, não só eu, mas como todos que aceitaram vir para cá, né, desde de comissão, desde jogadores, desde os patrocinadores e todo mundo que se envolveu no Pato, a gente assumiu essa responsabilidade, né. A gente teve uma estreia na Liga Nacional, onde fizemos uma, historicamente, uma boa campanha, oscilamos algumas partes, mas eu acho que a gente mostrou as caras do Pato, né, acho que sempre é interessante falar isso. Depois veio a eliminação, que são coisas que acontecem, mas continuamos o trabalho, a gente sabia que o nosso elenco era muito forte, o trabalho era muito sério e colhemos o fruto no final, né, depois de um clássico paranaense, onde eu estava vivendo pela primeira vez também, a atmosfera que foi criada tanto em Beltrão quanto aqui é uma coisa surreal, né, a gente sempre fala isso. Eu joguei alguns clássicos pelo Brasil, mas aqui ele tem um gostinho diferente, eu não vou saber te falar qual, mas ele tem um gosto diferente. Então, foi um ano de altos e baixos, né, mas no final a gente conseguiu provar um trabalho, porque o trabalho é sempre provado com título, né, a gente precisa ter o respaldo disso. Bacana. O tanto o Johnny como o Barão já vieram participar aqui também desse ano, no caso, né, desse bate-papo com o ídolo da Liga Nacional, e sempre vem a pergunta, e agora vem novamente também, da questão da torcida aqui em Pato Branco, né, que eles sempre comentam que é uma coisa diferente, que é muito difícil você ver em outros lugares, a forma como a torcida é aqui, então aqui pede realmente isso, qual a diferença do torcido do Pato para outros torcidos do futsal brasileiro? Ah, cara, eu sempre falo assim, é, por essas cidades aqui serem mais voltadas no futsal, desde que a criança nasce e ela cresce, ela é voltada, a gente tem sempre exemplo de São Paulo, São Paulo tem de vídeo futsal, futebol de campo, tem outros esportes, então aqui se concentra muito em futsal, então toda criança que, a gente não quer ser um jogador de bola de campo, ela quer ser um jogador de futsal. A paixão é uma coisa diferente, a torcida aqui, ela inflama todo jogo, não escolhe jogo para torcer, ela está apoiando sempre, a torcida do Pato, que a gente pode falar com mais propriedade, ela ama o Pato, ela não ama os jogadores, ela ama o clube, e torce porque representa a cidade, então esse amor que eles têm pelo clube é que faz toda a diferença, né, nas arquibancadas, nas redes sociais, na torcida, na energia que eles mandam para a gente, isso conta muito, a gente sempre está vendo as coisas, né, a gente está ali viajando, está no hotel, a gente sempre está vendo todo mundo mandando boa sorte, desejando bom jogo, e isso vão todos os jogos, eles não escolhem um jogo para desejar boa sorte para a gente, para mandar energia, para estar torcendo, quando tem que pegar no pé de telo, quando eles têm que apoiar, eles apoiam, mas eles sempre estão do lado do Pato, isso que é o mais interessante. Legal, você deu uma pincelada antes, né, na questão da rivalidade, sempre vai vir essa pergunta toda, né, não tem como falar do Quatro Lutsal sem falar do Marreca, eu acho que um ajuda o outro a crescer, e como você sentiu essa rivalidade, quando que você falou, nossa, meu Deus, essa rivalidade é grande, a coisa aqui é diferente, e como você falou, tem um gostinho especial, quando foi que você teve a noção disso? Na verdade, quando a gente chegou aqui ano passado, né, eu lembro que eu e o Cine, acho que foi um dos primeiros jogadores a vir aqui, conhecer a cidade, a gente estava procurando também apartamento, vendo totalmente a estrutura, a gente já via isso andando nas ruas da cidade, né, tem um clássico aqui que funciona assim, assim a sala, então todo mundo parava para conversar com a gente, sempre falando disso, né, então a gente, mas foi viver na pele mesmo no primeiro, né, o nosso primeiro clássico foi lá, em Deltrão, ginásio totalmente abarrotado, como é sempre os clássicos, e a gente fica feliz, cara, feliz por estar tendo uma oportunidade de esfrutar isso, tem jogadores que a gente conversa no meio do esporte aí, que eles, eles falam, pô, a gente queria também jogar um dia desse aí, eu falei, pô, tem que vir lá, vai papata, vai mamaré, precisa saber como é que funciona, e todos que vêm jogar tanto aqui, quanto em Deltrão, eles falam que a torcida é muito apaixonada, isso é legal, cara, isso é legal, isso incentiva mais o esporte, isso é bom para a nossa modalidade, espero que venham mais cidades, tanto aqui no Paraná, quanto em Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio, a gente espera que cada vez venham mais times para brilhantar mais, porque o futsal, ele merece um respeito maior do que tem, por ser o esporte mais praticado do mundo, né, cara, a gente, é difícil hoje você ter um campo de futebol bem cuidado, mas uma quadra de futsal vai ter em todas as escolas, em todos os bairros, então a gente espera que cada vez cresça mais essa modalidade. Legal, agora vindo um pouco para 2018, né, esse ano que está sendo diferente para o Pato, a pergunta vem bem nesse sentido, né, como manter o bom nível na Liga Nacional e também no Paranaense, e depois de ter sido campeão na Taça Brasil da Liga Sul, né, como que foi esse processo de conversa entre vocês, para tipo, não, daqui a pouco o cara pensar, ah, pode relaxar, alguma coisa assim, para já ter ganho o título, mas não, ainda está brigando nos dois campeonatos e ainda tem muito jogo pela frente para conseguir brigar por dois títulos. A gente sempre comenta entre nós, não só nós, mas como todo mundo que está envolvido diretamente com o Pato, que depois que você sente o gosto de ganhar, você não quer mais parar, né, você quer continuar ganhando sempre. É uma ambição boa, né, a gente sempre fala isso. A gente sempre trabalhou, desde o ano passado, com um ambiente totalmente bom, né, a gente brinca que aqui dentro é uma família, né, e na verdade é uma família quase mais do que a nossa própria, que a gente passa mais tempo juntos entre nós, jogadores de comissão do que com os nossos familiares. E um grande diferencial desse ano aqui, já acredito que era desde o ano passado, é o nosso ambiente, nosso ambiente de trabalho é muito bom. A gente se respeita, a gente se dedica, a gente se cobra, briga normal, como todo, como todo time, quando precisa brigar. Quando precisa brigar, a gente liga, se precisar sair do soco, a gente sai, mas a gente resolve os problemas, então a gente sempre fala isso. E a continuidade, o que a gente está fazendo, né, a gente entra sempre tentando manter o jogo equilibrado, tentando fazer o que a gente vem sempre fazendo, nada de inventar, nada de querer fazer coisa que a gente não sabe. A gente entendeu que a gente é forte como equipe, o individual ele aparece, mas a gente entendeu que a gente é forte como equipe, como coletivo. Isso está sendo um grande diferencial. A nossa cabeça é muito boa. A gente conduz o jogo sempre perto da nossa mão, às vezes tem jogos que ele sai, mas a gente sempre tenta controlar ele perto da gente, para a gente poder ter isso lá no final. Todos os jogos se resumem na parte final do jogo, ou um goleiro linha de ataque ou uma de defesa, e a gente sempre tenta estar equilibrado. Então acho que o grande diferencial e o que a gente está levando durante esse ano todo é esse equilíbrio. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente entra na quadra sabendo o que a gente tem que fazer. E essa família aqui é só você se olhar, a gente se olha e já sabe o que está acontecendo, já sabe onde o cara gosta de receber a bola, onde ele prefere que chegue o passe. Então é um sincronismo de tudo. Mas o pezinho no chão, a gente sempre fala isso, é um fator primordial dentro da equipe do Pato. Bacana. E aqui tem uma pergunta nesse sentido, da questão da LNF, como que está sendo para o Pato, a questão de ser um potencial candidato ao título, e falando do equilíbrio da Liga Nacional esse ano. A gente observou nos primeiros jogos das partes finais apenas o Magnus, que teve vitória nos jogos, outros três jogos foram empates no primeiro jogo. E aproveitando a pergunta, crescendo um pouco mais, qual a importância desse dia em casa dos playoffs da Liga? Ah, o equilíbrio ele sempre teve, na verdade, né, são três ou quatro equipes que elas figuram sempre entre as finalistas, por serem de tradição, por terem investimento e fazerem por onde. Então eu sempre falo isso, né, onde tem um trabalho sério as coisas acontecem. Se elas demoram ou não, mas elas acontecem. Os playoffs eles vão sempre ser equilibrados, como a primeira fase, é claro que a gente batalhou muito para trazer jogos para dentro de casa, porque a gente sabe da nossa força aqui, e saber se é muito importante, que nem agora a gente teve um jogo. Imagina se a gente decidisse no Parque São Jorge, com a torcida dos caras, seria totalmente uma diversidade a mais para a gente, né. E a gente lutou, batalhou bastante para classificar bem, para poder trazer os jogos até onde a gente conseguisse, né. O que a gente estava falando das quartas de final, o equilíbrio ele é notório, sempre foi, acho que nos últimos anos de Liga Nacional, o cara que classificasse lá embaixo, ele tinha a mesma chance do cara que classificasse em primeiro, segundo. Como é o exemplo do Sorocaba, né. Eu passei lá e também vivi uma fase muito parecida com o que eles estavam vivendo. Não classificaram tão bem na Liga, mas quando muda a chave para matar-mata é diferente, é tudo diferente, tem time que talvez não estava tão bem, que começa a crescer, tem time que cresce na hora certa, então esse equilíbrio ele vai sempre ter, não vai ser só nessa Liga aqui, vai ser em todas, eu tenho certeza disso. Bacana. Falando um pouco mais especificamente do Pato agora, pediu aqui como é trabalhar com o Sérgio Lacerda, você já tinha trabalhado com ele, já conhecia ou como conheceu ele do Pato? Não, eu só conhecia ele de ter enfrentado já, mas trabalhando assim, foi finalzinho do ano passado, acho que ele assumiu a gente aqui na semifinal do Paranaense. É um trabalho, cara, ele sempre é um cara muito pé no chão também, um cara que faz um trabalho muito sério, acredita muito nas coisas que ele prega para a gente. A gente sempre fala que o futsal hoje ele precisa ser bem jogado, não precisa ter muitas coisas, ele faz isso, ele gosta do futsal bem jogado, objetivo, uma marcação bastante agressiva, coisas que a gente tenta fazer. Lógico que a gente está lutando aí com as nossas lesões que aconteceram, perca de jogador, mas assim, o trabalho dele está sendo comprovação de trabalho, né? A gente sempre fala assim, o treinador é bom, o jogador é bom, é ruim, a gente está provando que o trabalho, tanto comissão quanto jogadores, ele está sendo bom porque a gente está conquistando coisas, né? Então, a partir do ponto que a gente parar de conquistar, elas precisam ser revistas, vendo se é para o jogador, se é para a comissão, se é o trabalho, enfim. Ou se é o momento, né? Porque a gente também vive de momento. A gente tem que entender que se ganha, se perde. Um momento, às vezes, de um é melhor, do outro é pior. E daqui uma semana já virou a chave, o seu momento que é bom pode ser ruim e o cara está muito melhor. Com certeza. E todo esse momento também acaba refletindo na seleção brasileira, que é a próxima pergunta que vem. Qual que foi a sua experiência na seleção? Você já vinha sendo convocado durante o ano e agora, na última convoação, tivemos também o Danilo Baron, aqui do Pato Futsal, que foi convocado para a seleção. Comenta um pouco para nós como que é essa experiência de estar lá na seleção. A seleção é o objetivo de todo jogador, né? Acredito que todo esporte que é praticado e de alto rendimento, o atleta almeja chegar em uma seleção brasileira, né? Eu tive essa oportunidade em 2012, foi a minha primeira convocação, era sub-20 ainda na época, no mandato do Pipoca e do Vander. No ano do Mundial, eu tive essa oportunidade de representar a seleção adulta. Desde lá, alguns anos lembrados, né? Esse ano e ano passado um pouco com mais frequência. Agradecer, eu sempre falo assim, a gratidão, porque o trabalho que está sendo feito no clube reflete na seleção e a gente está lá por causa disso. As avaliações que são feitas da comissão e departamento da seleção, elas são baseadas no alto rendimento dos clubes, né? O Pato Bem, a gente vai ter visibilidade, outros jogadores vão ter, como o Baron também teve. A gente não... Todo mundo fala, poderia ter ido antes, também poderia. A gente também acha que muito mais poderia. Mas a gente sempre fala, eu sempre agradeço todos, sempre faço isso, porque se eu não tivesse eles, os caras que jogam comigo hoje, eu não estaria numa seleção. Porque são coisas que acontecem, a gente precisa estar bem, estar jogando bem também, mas o meu time também precisa estar bem posicionado, senão eu não vou conseguir estar lá, ou outros não vão conseguir estar lá. Legal. Qual é o ídolo do neguinho no futsal? E por quê? Cara, ídolo. Será que é difícil escolher um, né? É, então... Por que que te inspirou, né, que você sempre teve como... É, não é minha posição, mas é um cara que hoje é meu amigo particular, meu irmão, que é o Sim, né? Eu tenho ele como ídolo porque eu conheci a pessoa, né? Dentro de quadra todo mundo conhece, sabe que ele é extraordinário, mas a gente tem grandes ídolos que a gente se espelha, né? Tanto dentro quanto fora de quadra, ele é por ter uma proximidade tão grande, mas eu já trabalhei com Schumacher, já trabalhei com Betão, com Falcão, com Neto, agora a geração aqui também tem Rodrigo, tem Thiago, então são ídolos, são os nossos ídolos hoje, a gente, porque eles têm uma carreira vitoriosa, então a gente se espelha sempre nos melhores, né? Então acho que se fosse numerar, o que eu escolho seria o Sim, por ter convivido com ele no Corinthians há muito tempo, ter se tornado um amigo particular dele, e os outros por ter trabalhado também, e saber do potencial, e saber o ídolo que eles são dentro de cada um, então é um jeito de ser, né? Eu sempre falo que o líder e o ídolo, ele tem um jeito de, às vezes ele é um cara que é mais apegado à criança, que dá mais exemplo, às vezes é um cara que vive tranquilo, mas dentro da quadra resolve, então eu me baseio sempre nisso. Legal. É isso, a gente teve aqui no passado também, a gente pôde conhecer um pouco mais da pessoa, né? Que você falou, que nem ele é, e por isso que se torna o ídolo de muitas pessoas, né? De muitos jogadores e também da criançada, do pessoal que assiste. Duas perguntas aqui, o ginásio do Levar Lavarda é um caldeirão, e a segunda, o Corinthians vai sentir a pressão jogando em Pato Branco? As duas sim, eles vão sentir, como a gente sentiu também lá, é normal, o Lavardão é um caldeirão sim, a gente sente isso, sente toda a energia que tem ali dentro, a nossa torcida, como eu tinha frisado antes, ela grita e apoia o tempo inteiro, mesmo no momento ruim do jogo, eles estão nos empurrando, estão acreditando, às vezes mais do que a gente, nem de quadro, e isso é muito legal. Eu tenho certeza que a festa que vai ser promovida sábado, ela vai mais uma vez entrar para a história, mais uma vez, é um passo importante que o Pato está dando, chegar a umas quatro de final de liga, tendo a oportunidade de decidir em casa, é um feito muito grande diante de uma equipe muito qualificada, de uma camisa muito forte também, a gente espera fazer para merecer, eu sempre falo, se a gente fizer para merecer, a gente passa mais uma vez de fase. Você comentou antes, você tem 26 anos, não é uma idade tão avançada, mas já passou por muitos clubes, começou muito cedo no futsal, e aqui tem, o que você pode passar aos jovens que estão começando a carreira no futsal? O primeiro é acreditar, acho que você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você mesmo, os outros não tem o porquê acreditar, você trabalhar, você acreditar, qualidade, às vezes você tem, não talvez tanto quanto o outro jogador, mas você igualar na vontade, no querer, e é isso, eu sempre falo, estudos são importantes, você tem que estudar, você tem que se qualificar, porque o esporte não é duradouro, a gente tem N situações que acontecem de tragédia, de eu quero quebrar uma perna, eu não consegui mais ter, mas você tem que ter uma base, você tem que guardar um dinheiro toda vez que você ganha, para você comprar suas coisas para o futuro, sem pensar, para a frente, e é o que eu falo para os jovens hoje, eu falo para a molecada bastante que vai ali no quarto, acreditar, acreditar, hoje tem jogadores que quando eram menorzinhos eram muito bons, depois eles acabaram não sendo tão, os outros que eram desacreditados se tornaram e eles não conseguiram, então hoje a lei, a lei do esporte é acreditar, você trabalhar, você se capacitar cada vez mais, você aprender, então não é só assim, mas como na vida também, a gente tem que estar sempre aprendendo todos os dias alguma coisa, pegando o que é bom, descartando o que é ruim e assim a gente vai seguindo. Bacana, aqui tem uma pergunta que acabou passando antes de quando você começou a jogar, você chegou a tentar jogar futebol de campo antes de jogar futebol de campo ou sempre o teu caminho foi no futebol? Na verdade eu joguei sem futebol, tive um convite uma vez para ir para o Grêmio, eu fui para o Grêmio, passei no teste, era para ficar, tinha contrato, acho que eu tinha 12 anos na época, mas minha mãe e meu pai acharam melhor não, porque eu era uma criança de 12 anos, eu não sabia se eu queria jogar bola, até então eu brincava de bola, não tinha responsabilidade, a responsabilidade para você gerir uma família com 12 anos seria muito pesada, a gente tendo, na verdade meus pais tendo trabalho fixo, a gente construindo a nossa casa própria na época, eles acharam melhor optar por uma coisa garantida do que uma incerteza, eu sempre falo isso para todos os lugares que eu vou, quando eu frequento escolinhas, que eu falo alguma coisa, a criança de, sei lá, de 9 a 12, até 13 anos, ela brinca de bola, ela brinca e tem muitos pais que acabam atrapalhando os sonhos de crianças por causa disso, forçam muito a criança a fazer coisas que ela não é acostumada, cobram muito, às vezes a gente já vê em arquibancadas assim, o pai cobrando muito, por que você roubou, por que você roubou o passe? Não é assim, ela está brincando de bola, ela não sabe ainda se ela vai ser um, se ela quer isso para a vida, às vezes é o sonho mais do pai do que da criança. É difícil separar, às vezes o pai quer mais, por talvez ter tentado um tempo atrás e não teve êxito e quer que o filho continue, e isso acaba atrapalhando a criança, não só dentro do esporte, mas assim na vida, eu conheço bem em situações dessas, e sempre falo isso, sempre, a gente tem que ter calma com as coisas, o futebol de campo na minha vida foi isso, minha mãe, não, em hipótese alguma eu fiquei bravo com ela, com meu pai, foi a decisão que eles tomaram, a melhor decisão, acredito que foi, porque 12 anos eu brincava de bola, só queria brincar, só queria jutar bola na rua, eu tive a oportunidade de ir, mas agora eu estou no futsal e pretendo ficar aí para sempre. Legal, desses dois anos de pato futsal, qual que você pode dizer que foi o momento mais marcante para você dentro do clube? Dentro do clube, tiveram alguns momentos, né, alguns, mas o do ano passado eu acho que por ser o primeiro, ele ficou para a história, né, do jeito que foi, a atmosfera que foi, contra quem foi, a final do Paraná esse ano passado, para mim, está marcada até hoje, a gente, eu e o Danilo, a gente conversa, a gente às vezes vê vídeos e lances daquela final, porque... Ainda emociona, né? É, ainda a gente sente a mesma coisa da Taça Brasil agora, né, porque é um clube tão novo, mas muito ambicioso e quer ter essa continuidade no cenário, então você conquistando títulos, isso te credencia e te capacita todo ano a estar melhorando a estrutura, os patrocinadores cada vez investindo mais, trazendo mais apoiadores. A gente sabe da dificuldade que é para você manter uma equipe de Liga Nacional, os gastos são imensos, as logísticas são desumanas, na verdade, né, porque você viaja muitas horas, e... mas é isso, cara, é um momento marcante, acho que na minha vida ali, aqui no Pato, foi a final do Paraná esse ano passado. Legal. Até você falou uma coisa bacana, a questão do desgaste, né, agora, estava vendo uma certificante, sábado nós vamos fazer o... vai ser o 60º jogo do Pato Futsal esse ano. Como que faz para controlar tudo isso, essa quantidade enorme de jogos, quantidade enorme de viagens, de desgaste, como que é essa preparação para conseguir suportar toda essa carga de jogos? Ah, o desgaste final de ano, ele é notório, né, por a gente ter um calendário muito grande, tivemos competições que nos desgastaram muito, que foi a Taça Brasil, que é uma semana todos os dias, a Liga Sul também foram 3 dias ou 4 dias. Mesmo mês ainda, cara, 4. Mesmo mês, a gente teve 2, 3 dias de descanso já, e nesse período ainda teve um jogo de Liga Nacional. Verdade. E fomos, teve desgaste, a gente teve baixa de lesão, como a gente tem até hoje, tem jogadores que estão machucados jogando, mas é o querer, né, a gente sempre fala isso, né. Às vezes está com uma dorzinha ali, tira um pouco o pé no treino, prepara o cara mais para o jogo, e além das baixas que a gente teve, né, de que não volto mais, né, que foram o Roberto e o Dudu, fatalidades que acontecem e a gente está sujeito a isso. É do esporte, né? É do esporte. É, a gente tem um estágio muito grande, né, que cuida disso, a parte de preparação física com o Duda, o Lacerda controla isso também, a gente está consolidando com trabalhos na academia, recuperação, a gente tenta fazer tudo o que é possível para a gente recuperar. Lógico que a gente não tem tempo, né, a gente trabalha e tem, a gente não tem tempo, é que é jogo e viagem, a gente está aqui no sudeste do Paraná um pouco mal posicionado, né, para a gente fazer todas as logísticas, mas a gente vai levando como dá, a gente tem sempre esse feedback que a comissão nos dá, e você falar, pô, eu estou sobrecarregado, acho que é melhor eu não treinar. É bem aberta essa conversa para conseguir chegar no sentido. Porque a gente, é uma engrenagem, né, o Lacerda sempre fala isso, é, a gente se conhece melhor que todo mundo, né, então, se eu não conhecer meu corpo, saber das minhas limitações, ele não vai saber, então ele chegar e falar, pô, acho que eu estou muito cansado hoje, estou sentindo desconforto aqui, ele tira, adapta o meu corpo, treino, faz um treino diferente, às vezes tira treino como já aconteceu, a gente vai andando assim, está dando certo, lógico, eu falei que a gente teve baixas que foram fatalidades, está dando certo, a gente está levando assim e vamos continuar até o final do ano. Com certeza. Niguinho, a gente sabe que você é um cara muito querido aqui na nossa cidade, a gente tem esse reconhecimento, então peço que você deixe um recado final para todos os torcedores, para quem está assistindo agora ao vivo na página da Liga, de todo o Brasil, mas principalmente para o pessoal aqui do Pato Branco, que você deixe uma mensagem final para ele sobre a carreira do Niguinho e o que o Niguinho tem a dizer para essas pessoas. Agradecer a oportunidade pela Liga, está dispondo isso para a gente, agradecer a todo mundo que nos apoia aqui em Pato Branco e no Brasil inteiro, a gente recebe mensagem de caras que aprenderam a gostar do Pato, isso também é legal. você ter esse alcance nível Brasil e uma cidade talvez do outro lado do mundo, a gente fica muito feliz com isso, a responsabilidade nossa é muito grande, a gente sabe disso e nunca fugiu. A gente espera poder cada vez dar mais alegrias ao torcedor, às nossas famílias, a todos os envolvidos no Pato. Então, a gente espera poder fazer mais o resto de ano, mais como foi grande até agora, a gente está fazendo um grande ano e vai ter essa continuidade. A gente sempre fala que a gente trabalha com os pezinhos no chão, colhendo os frutos que vem a cada dia, cada dia a gente evolui, cada dia a gente se supera e as coisas estão vindo assim. Então, o torcedor eu não preciso pedir para apoiar, porque eles vêm, isso aí não precisa nem falar, eles já estão lá dois dias antes no ginásio. Então, conto com vocês mais uma vez, sábado, lotar, fazer uma festa linda, torcer do jeito que vocês torcem, respeitando os adversários, incomodar, pode incomodar ele, bastante, mas com todo o respeito que os caras de Pato Branco sabem fazer. Então, conto com vocês, espero todos vocês no ginásio, para a gente fazer uma grande festa sábado. Niguinho, muito obrigado. Nós estamos juntos. Estamos juntos sempre. Agradecer novamente a Liga Nacional de Futsal pelo espaço aqui cedido para o Pato Futsal. É sempre bom ter essa oportunidade de mostrar para todo o Brasil o Pato Futsal. Às vezes a gente fica aqui só no Paraná, então é muito bom ter essa oportunidade. Então, agradecer a todos. E contamos com vocês. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, passa para as pessoas que você gosta, para cada vez mais apoiar o nosso futsal, a nossa modalidade, engrandecer a nossa modalidade. Feito, gente. Obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu.